Olá amigos, hoje eu trouxe para vocês a história da, na verdade uma biografia né, da youtuber que foi baleada no litoral do Paraná, Isabelle Cristine Santos, que tinha na época apenas 14 anos, ela teve morte cerebral confirmada, ela foi atingida por um tiro na cabeça depois de uma fechada de trânsito, no trânsito e seus órgãos na época foram doados. Na época a PM prendeu dois suspeitos do crime na manhã daquela quarta-feira em uma casa em Pontal do Paraná, Everton Cleverson Vargas, irmãos moravam em Curitiba, os presos conforme disse a polícia não tinham antecedentes criminais e a arma que foi encontrada com eles era registrada. A princípio não houve brigas e nem discussão, houve sim uma fechada de um veículo no outro, daí saiu em pequena perseguição que acabou culminando no disparo que ceifou a vida da jovem, isso quem afirmou foi a delegada Vanessa Alessi. Inicialmente a polícia militar chegou a dizer que o tiro foi dado depois de uma discussão de trânsito, o que a mãe da jovem alega que não é verdade. Um dos disparos contra o carro então atingiu a vítima. A adolescente foi na época encaminhada em estado grave ao pronto-socorro municipal de Praia do Leste e depois ao hospital regional do litoral. No boletim de ocorrência final da polícia consta que no momento da abordagem dos suspeitos, um deles confessou ser o autor dos disparos e o outro afirmou estar junto enquanto os tiros foram efetuados. Everton Vargas, o atirador, afirmou que houve um desentendimento de trânsito e que o motorista do outro carro teria realizado uma manobra brusca. Ao que isso foi suficiente para que ele atirasse e tirasse a vida dessa jovem. Ao sentir-se ameaçado, segundo ele, efetuou os disparos em direção ao veículo. Mais tarde, em depoimento, preferiram ficar em silêncio. O advogado deles disse à RPC que estuda os detalhes do caso e que tudo será explicado com apuração jurídica dos fatos. Eles foram autuados em fragrante por homicídio qualificado, segundo a delegada Vanessa Alice. Isa foi baleada um pouco acima do olho esquerdo por volta das duas horas. Ela estava no banco de trás de um veículo branco, junto com uma mãe, um amigo e um assessor. Na frente, conforme a polícia, estava um amigo e o pai do amigo. O pai do amigo é Herbert Lewis de Félix, que dirigia o veículo. Em depoimento à polícia civil, ele disse que foi fechado por um carro pouco antes do crime. Ele relatou ainda que logo após a fechada, o carro parou a cerca de 60 metros e que um dos ocupantes do veículo, sem descer do mesmo, efetuou três disparos contra o carro onde estava a Isabelle. A mãe dela contou que outro carro tirou o deles, o delas, da pista, cortou a frente. Quando elas tentavam fazer o retorno, começaram a disparar do outro carro, que estava a mais ou menos 25 metros. Disse sua mãe, não sabemos se era motorista ou passageiro. No fim da tarde daquele dia, o neurologista Marcelo Sader informou que havia dado início ao protocolo de morte cerebral que envolveu uma bateria de exames antes do diagnóstico final. Mesmo antes da confirmação, a mãe de Isabelle chegou a usar o Facebook da filha para informar a morte encefálica da jovem. Antes de ser baleada, Isa tinha ido entrevistar o MC Gusta no balneário de Shangri-La, em Pontal do Paraná e retornava para Paranaguá, onde ela morava. A entrevista era para o seu canal, o Isa Top Show. A página de Isa no YouTube tinha mais de 47 mil inscritos e 110 publicações. Os vídeos, conforme a própria youtuber, escrevia no seu perfil, tem entrevistas, atualidades, dicas de beleza e de moda, além de outros assuntos com vários artistas famosos. Ela era, pessoal, uma grande jovem, uma grande promessa, né? futura que existia. E ela faleceu com apenas 14 anos de idade. Infelizmente, ela foi baleada quando ela retornava de mais uma entrevista que ela havia ido gravar, né? E ela já havia entrevistado diversos e diversos artistas famosos. Era uma jovem muito linda, com apenas 14 anos, e teve a sua vida ceifada por esses homens sem responsabilidade alguma. Sua morte ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2018, pessoal. Infelizmente, fazem quatro anos. Essa pré-homenagem que estamos fazendo é para que o caso dela jamais seja esquecido, né? É uma forma de homenagear a ela, a família dela, a mãe dela, né? E também se lembrar que, pelo que se sabe, os culpados, não sei se estão na cadeia até hoje, eu acredito que não, né? Então, é para isso que nós fizemos esta pequena homenagem, para que o seu nome jamais seja esquecido. E também uma forma de gritar por justiça é em cima de casos como aconteceu da Isa. Se vocês gostarem, deixem aí seu comentário, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, que vão estar nos ajudando para que o nosso canal cresça desde já. O meu sincero agradecimento a todos vocês e um grande abraço a toda a sua família, a família da Isa, em especial a mãe dela, né? Que é um caso que eu acredito que uma mãe jamais vai conseguir superar tal fato. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau!